Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Ah, é ótimo. Porque, para a gente que fica sempre na academia, é muito importante ter esse contato direto com quem está na prática, colocando essas ações em andamento. Então, eu, quando a Adriana me convidou, eu resolvi dar um enfoque de eficiência energética em edificações públicas, mostrando um pouco da problemática e de possíveis estratégias. Na verdade, eu fiz aí um grande apanhado do que tem acontecido, do que eu tenho visto, e de possíveis estratégias para os gestores e também para os profissionais que estão envolvidos nisso. Bom, eu sou coordenadora do Laboratório de Controle Ambiental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UNB. Eu sou professora já há alguns anos lá e venho atuando nessa área de eficiência energética. Vou falar um pouquinho a respeito desse ciclo da construção, dessas novas exigências que vocês estão enfrentando nesses últimos anos, em termos de norma, em termos de exigências, estratégias e um pouco dos estudos locais e pesquisas que nós temos feito. Esse ciclo da construção, se a gente olha, eu imagino que a maioria de vocês não seja nem arquiteto, nem engenheiro. Ou tem arquitetos e engenheiros aqui também? Arquitetos, se puderem levantar a mão, eu agradeço, só tem um, pelo jeito. Bom, tem alguns. Mas, enfim, eu vou tentar tornar isso o mais palatável possível para quem não é arquiteto. Quando a gente pensa em projeto, na verdade, quando a gente pensa no ciclo da construção como um todo, a gente observa que a maneira mais tradicional é essa que está aí. A gente tem o projeto arquitetônico, se contrata um arquiteto, depois se contrata os engenheiros mecânicos, eletricistas, que vão fazer os projetos de iluminação e de ar-condicionado e, por fim, uma empresa, um engenheiro, uma equipe, constrói isso que foi projetado. Em geral, é isso que acontece. Na verdade, isso não consegue otimizar de forma alguma nenhum dos aspectos de sustentabilidade, muito menos de energia. Quando a gente pensa nesse novo ciclo, principalmente pensando em novos projetos, se a gente imaginar que esse projeto pode estar seguido ou pode estar sendo feito ao mesmo tempo, concomitantemente, junto aos sistemas de eficiência, de condicionamento, de energia e de iluminação, e isso sendo apoiado por uma simulação energética, ou seja, algo que realmente comprove que aquilo vai dar certo, essa cadeia começa a funcionar melhor. Ou seja, esses projetistas estão atuando juntos desde o início. E isso vai resultar, então, numa construção que vai estar otimizada. Agora, melhor ainda é quando a gente pensa... Vocês não têm um microfone de mão, não? Porque está ruim para mim. Quando a gente pensa que, além disso tudo, a gente vai ter uma gestão consciente, que leva em conta o usuário, e uma manutenção desse sistema. Então, isso para... Obrigada. Melhor assim. Está ligado? Então, isso para efeito de uma construção mais eficiente, é, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Esse usuário, ele entra nessa gestão, porque, de certa forma, é ele que vai balizar toda essa construção que a gente fez. Muitas vezes a gente imagina um projeto, imagina um sistema funcionando, e, na verdade, o usuário, que vai ser a pessoa que vai efetivamente estar utilizando esse ambiente, é que vai ditar como é que as coisas vão acontecer. Então, é importante que a gente considere, que a gente tenha alguma maneira de efetivamente checar se esse usuário está satisfeito e se ele está efetivamente usando corretamente o sistema. Isso vale para novos edifícios, e, no caso de um edifício existente... Oh, não está voltando. Ele é muito sensível. No caso de um edifício existente, esse usuário tem que ser considerado ao fazer o projeto. Ele não pode ser considerado só lá no fim. Ou seja, se a gente não leva em conta o que o usuário está querendo naquela reforma, naquele retrofit, quais os problemas que ele enfrenta naquele ambiente, quais as dificuldades que ele tem, esse projeto não consegue ser eficiente. Eu vou mostrar para vocês lá no final alguns exemplos disso. Então, o usuário entra tanto no meio, ou melhor, no início desse processo, quanto no final. Quando a gente fala em energia, a questão energética, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares do que a gente chama arquitetura sustentável, construção sustentável. Por quê? Porque, efetivamente, o uso contínuo de energia é um dos maiores impactos ambientais de um edifício. E aí, nós estamos falando da energia em uso. Não é a energia que a gente usou para construir o edifício, nem a que a gente usa para transportar ou para fabricar os materiais. É a energia do uso. É a energia que nós estamos usando aqui para ligar o ar-condicionado e acender as luzes. Esse é o maior peso dentro das questões de sustentabilidade. Por isso é que, quando a gente vê qualquer certificação de sustentabilidade hoje, tem um peso enorme a parte de energia. No Brasil, a gente tem, eu não sei se isso já foi mostrado em alguma apresentação anterior, mas a gente tem uma grande fatia dessa energia elétrica sendo consumida por edificações. E o setor público está lá consumindo mais ou menos 8%. É esses 8% que a gente está mirando ao entrar com essas ações de eficiência em qualquer órgão público. E essa energia, ela é consumida basicamente em dois usos finais, iluminação e ar-condicionado. A gente fala climatização, mas é óbvio que no Brasil a gente está falando de ar-condicionado. A gente não tem, em alguns casos, como abrir mão desse ar-condicionado. Em outros, tem, é possível. Exige aí uma mudança, talvez, cultural, uma mudança de mentalidade para aceitar maneiras de se conviver com esses balanços térmicos, ou com essas diferenças de temperatura, que muitas vezes a gente não tem dentro dos nossos órgãos públicos. Bom, a gente tem uma série de normas e novas exigências com as quais vocês devem estar lidando hoje. Então, a gente tem aí, desde 2010, a primeira normativa, que foi a de compras sustentáveis, onde começou a se falar nos órgãos públicos onde comprar, quais são os produtos sustentáveis. Isso gerou alguma polêmica e ainda gera até hoje, porque, na verdade, a gente tem uma grande falta de dados no Brasil a respeito de materiais, de construção, a respeito do que efetivamente é sustentável. A gente não pode responder com certeza e com clareza quase nada a respeito de sustentabilidade, se a gente considerar o ciclo inteiro da construção. Aí eu estou falando do material que incorpora alguma energia na fabricação dele, eu estou falando do impacto que tem ao se trazer um material para um determinado local, e do efetivo desempenho dele. A gente nunca, ou quase nunca, tem todas as informações para a gente realmente ter ideia completa da sustentabilidade dos materiais. Mas a gente está tentando, nós estamos começando nisso. Eu diria que o Brasil está, sim, talvez aí pelo meio do caminho dessa trajetória. Depois a gente teve aí esse acórdão do TCU, que também implementou algumas exigências de eficiência energética em edifícios públicos, o projeto Esplanada Sustentável, que é uma portaria, e que estabeleceu, vamos dizer assim, ações mais imediatas que são relacionadas aos edifícios que estão localizados na Esplanada. E, por fim, a IEN número 2, que foi a de 2014, que estabeleceu, então, a obrigatoriedade para a etiquetagem de eficiência energética em edificações públicas federais. Essa foi a partir do ano passado, e isso realmente trouxe uma carga grande de novas dimensões para o trabalho dos gestores de órgãos públicos. E, por fim, essa portaria de 2015, que é a 23, que trouxe, então, essa obrigatoriedade também do monitoramento de consumos, que era algo que já, quando a gente pensou na etiquetagem, eu tenho trabalhado nisso já há algum tempo, a gente imaginava que ia ser necessário, além de etiquetar os edifícios, monitorar efetivamente o consumo deles. E essa portaria veio, então, de encontro a essa meta. Então, nós estamos, nesse momento, cercados de normas, cercados de, enfim, regulamentações, cercados de, eu não gosto de dizer imposições, mas a gente está realmente cercado de algumas novas dimensões que têm que ser seguidas. Bom, a etiquetagem, eu acredito que alguém já tenha falado um pouco a respeito disso, mas a etiquetagem de eficiência energética é exatamente a mesma, quer dizer, ela faz parte do mesmo processo, do mesmo programa brasileiro, que é o programa brasileiro de etiquetagem, que é o programa do Inmetro. Então, na verdade, o Inmetro já tem esse programa desde 82 e atua com etiquetagem desde eletrodomésticos até carros, lâmpadas, e desde 2009 a gente tem, então, a etiquetagem de edificações, etiquetagem de eficiência energética. É óbvio que fazer etiquetagem de uma edificação é enormemente mais complexo do que etiquetar uma lâmpada, um eletrodoméstico. Então, é um processo extremamente complexo. Já temos o processo de etiquetagem para edifícios comerciais de serviços e públicos e também para residenciais. Esse programa, como eu falei para vocês, ele faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, foi uma parceria do Procel. Então, nesse site, quem tiver alguma curiosidade vai achar muita informação sobre o programa. Tem, inclusive, a possibilidade de fazer download de manuais e de informações. Então, é bem interessante para vocês, como gestores, começarem a se informar um pouco a respeito disso. O que é, efetivamente, a etiquetagem de eficiência energética? Nada mais é do que um método. Um método que foi criado com o escopo de se uniformizar a maneira de se classificar essas edificações. Então, a gente hoje tem um método que foi concebido para a realidade brasileira. Então, ele leva em conta os climas brasileiros, os sistemas construtivos que a gente usa no Brasil, as tipologias brasileiras. Isso é um grande diferencial com relação a outros sistemas de etiquetagem ou de certificação, porque ele foi criado para a nossa realidade. E ele busca, então, classificar as edificações de maneira que a gente possa comparar o desempenho delas. O que é que pesa nessa etiquetagem? Pesam três sistemas. A envoltória, que é a casca da edificação. Então, são as paredes, a cobertura, as janelas, tudo que envolve a edificação como um todo. A iluminação, ou seja, os sistemas de iluminação que eu uso, lâmpadas, luminárias, reatores, tudo que eu tiver instalado para iluminar aquele edifício. E a parte de climatização ou de ar-condicionado. Cada um deles tem um determinado peso. E tem ainda na etiquetagem a possibilidade de se ganhar o que a gente chama de bonificações. Ou seja, são pontos a mais que a edificação pode ganhar se ela tiver, por exemplo, um uso racional de água, desde que você comprove, por exemplo, uma economia de, no mínimo, 40%. Aquecimento solar, em alguns tipos de edificação. Não é o caso aqui desse edifício, mas, por exemplo, um hotel ou um hospital que usam muita água quente, água aquecida, elas têm a possibilidade de obter essa bonificação. Outras fontes renováveis quaisquer, cogeração, que é uma maneira da gente reaproveitar a energia. E qualquer inovação que trouxer uma economia, desde que isso seja comprovado. Então, é preciso, obviamente, que tudo esteja comprovado para que o edifício ganhe essa bonificação. Tudo isso somado, a gente tem, então, é calculada, então, a etiqueta de eficiência energética dessa edificação. Como vocês veem, na verdade, ela é mais ampla do que simplesmente só a questão energética. Tem aí algumas brechas para a gente poder inserir outras questões também. E o mais interessante, eu acho que é exatamente essa abordagem multidisciplinar do edifício. Onde a gente está trabalhando em parceria constante de uma equipe que é formada de arquitetos e engenheiros de várias especialidades. Isso também é algo bastante inovador dentro desse processo. Na envoltório, a gente leva em consideração uma série de fatores, que tem a ver com a forma da edificação. Existem formas mais e menos adequadas, dependendo do clima local. Então, isso é algo importantíssimo. Quando a gente pensa em órgão público, a gente sempre lembra que órgão público gosta muito de projeto padrão. Mas o projeto padrão é uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, a gente economiza, racionaliza a construção, economiza em projeto, etc. Mas o projeto padrão, ele nunca vai responder adequadamente aos diferentes climas. Então, se eu for instalar o mesmo projeto padrão em Manaus e em Porto Alegre, certamente nenhum dos... ou um vai ser A, o outro vai ser E, ou os dois vão ser medianos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Então, isso é a questão da envoltória, essa complexidade da envoltória. O sistema de iluminação, basicamente, leva em conta a potência que foi instalada dentro daquele ambiente ou daquele edifício, para se conseguir a iluminação adequada. Claro que a iluminação tem que seguir a norma. Existe uma norma que prevê um determinado nível de iluminância para cada tarefa. Eu tenho que atingir isso. Mais do que isso, eu preciso também de ter um sistema que possa ser controlado em função da luz natural. Então, eu tenho que ter, por exemplo, um acendimento das luminárias que estão próximas à janela, independente das demais. Isso é, inclusive, um pré-requisito. Por incrível que pareça, essa prática é raríssima. A gente quase não vê isso. É muito raro a gente ver um projeto luminotécico que leva em consideração a luz natural. Com relação a ar-condicionado, basicamente, a etiquetagem se apoia no sistema de etiquetagem dos próprios aparelhos de ar-condicionado. Então, ao comprar um aparelho que já tenha etiquetado o Procel, automaticamente, o sistema de ar-condicionado daquele edifício vai receber ar. Se for um sistema de ar-condicionado central, ele tem que, ele vai ser classificado, então, baseado nos equipamentos, nas especificações que são fornecidas pelo fabricante. Outra questão importante aí. A questão do menor preço, nesse caso, muitas vezes, também é uma faca de dois gumes. Porque, ao comprar um aparelho de ar-condicionado que não tem informações sobre a sua própria eficiência ou sua própria capacidade de refrigeração, e isso existe, por incrível que pareça, viu, gente? Parece engraçado, mas tem muito órgão público que compra esses aparelhos porque eles são mais baratos, só que a eficiência deles é mínima. Então, tanto no quesito lâmpadas, quanto no quesito ar-condicionado, é importante que haja esse equilíbrio entre o menor custo e a eficiência mínima que tem que ser atingida. Bom, no caso das edificações públicas, então, a grande questão é essa. As edificações públicas foram as primeiras a ser convidadas a se etiquetar. Elas são, obrigatoriamente, já, qualquer reforma ou qualquer edifício novo tem que estar etiquetado. Para isso, é importante que vocês, como gestores, estejam a par do impacto desse processo nas licitações, por exemplo. Existe um manual, dentro daquele site do PBE Edifica, um manual bem interessante, que é exatamente o manual para o gestor público, onde se explicam as várias modalidades de licitação que podem ser feitas para se incluir a etiquetagem nesse processo. A gente pode fazer uma licitação única, já incluindo a etiquetagem do projeto e da construção. A gente pode fazer licitações separadas, contratando quem vai fazer a etiquetagem separado de quem vai fazer o projeto. Enfim, isso é uma leitura bastante importante para quem vai trabalhar com essa questão das licitações. Bom, para apoiar esse processo, a Eletrobras entrou com financiamentos e com apoio a vários laboratórios do Brasil, dentre os quais o laboratório da UNB, que é o LACAM. Então, a gente tem uma atuação grande nessa área, tanto em pesquisa quanto em ensino, principalmente, e a gente também tem uma parceria com uma empresa que vai se tornar o primeiro organismo de inspeção acreditado aqui em Brasília, no Centro-Oeste, que é efetivamente o organismo que emite a etiqueta de eficiência energética. Esse é um outro gargalo do processo, porque nós temos pouquíssimos hoje no Brasil. Adriana, vocês me avisam? Ah, obrigada. Bom, e a gente também tem oferecido vários cursos no sentido de também capacitar os projetistas e o público em geral a respeito desse processo de etiquetagem. Bom, mas para além dessa questão da eficiência energética, a gente fala de eficiência energética como se fosse algo assim num mundo em que não existem pessoas, em que tudo vai funcionar perfeitamente, mas o ser humano está ali meio acessório, ele não entra nem no processo de projeto, nem é considerado durante a gestão e, na verdade, é ele, é para ele que tudo isso está sendo pensado. Porque eficiência energética não é simplesmente eu desligar uma lâmpada ou aumentar a temperatura do ar condicionado para poder ter mais, menor gasto energético. É eu manter as mesmas condições de conforto com menor consumo. É um pouco na linha do que a Ketlin estava falando. Ou seja, se eu posso trabalhar da mesma maneira que eu trabalho consumindo menos, ótimo, vamos fazer isso. Mas o fato é que eu tenho que, de certa forma, atender à expectativa do usuário. Então, é por isso que a gente, eu gosto muito de falar em qualidade ambiental. Qualidade ambiental é um pressuposto que está, supondo que eu tenho a tal da eficiência energética, mas que eu tenho também conforto e conforto ambiental adequado. Iluminação adequada, temperatura adequada, conforto sonoro. Isso não é só uma questão de economia. Isso é uma questão de melhorar a produtividade, reduzir o absenteísmo, melhorar o humor e melhorar a saúde das pessoas. Existem estudos que comprovam isso. São coisas muito mensuráveis. Por exemplo, coisas para que isso aconteça, estratégias para que isso aconteça. Uma das primeiras é a iluminação natural. Iluminação natural do ponto de vista de você ter luz natural e ter acesso à vista para o exterior. Essa vista para o exterior é sempre desejável. Existem estudos que comprovam. Aliás, existem países, por exemplo, a Alemanha, a legislação de trabalho exige que todo posto de trabalho tenha vista para o exterior e uma certa quantidade de iluminação natural. Isso é norma. Não é se quiser, não. É obrigatório. Porque já está comprovado que isso realmente melhora a saúde das pessoas. Ventilação natural, se for possível. A gente fala de ventilação natural porque em climas como os nossos, e aí eu incluo Brasília em primeira instância, porque Brasília é um clima, apesar de, eu não sei, vocês, provavelmente, mais da metade aqui é de gente de fora. E eu vejo que muita gente que vem de fora fala assim, ah, Brasília é muito quente, Brasília é muito seco. Não, Brasília não é muito quente. Brasília tem uma temperatura média de 21 graus, né? Se você comparar com Belém, não sei, lá em Belém a temperatura média deve ser 30. Brasília não é muito seco. Brasília tem um período seco que pode ser, a edificação pode ser tratada para compensar isso. Então, ou seja, a gente tem possibilidade aqui em Brasília de usar estratégias e até evitar o uso do ar-condicionado em boa parte do ano, assim como em outras regiões do Brasil. Mas existe uma questão cultural aí muitas vezes, né? As pessoas não querem que não tenha ar-condicionado. Na verdade, eu acho que existe uma grande controvérsia aí, porque na maioria dos edifícios onde eu faço pesquisa e onde a gente chega, as pessoas dizem que querem ventilação natural. Mas todo mundo está com o ar-condicionado ligado. Então, existe aí uma pequena confusão, eu diria. E existe a questão do controle do ambiente também, né? Essa é uma outra interrogação até na área de pesquisa. Essa questão da automação é muito discutida, porque a automação é a melhor maneira da gente ter eficiência energética, sem dúvida nenhuma. Tudo acende automaticamente, apaga automaticamente, é programado, etc. Mas a automação, ela tem o defeito de deixar o usuário, em certos momentos, frustrado. E, em função disso, o usuário, às vezes, sabota o sistema de automação. Então, ele põe uma fita crepe em cima do sensor lá que está apagando a luz que ele não gosta, ele desliga algum sistema que faz barulho, né? Ou ele abre a janela, mesmo o ar-condicionado estando ligado, né? A gente não pensa nisso como sabotagem. Nós, usuários, seres humanos, a gente pensa assim, estou controlando o meu ambiente, porque eu quero trabalhar da melhor forma possível. Mas, no fundo, isso também tem um impacto grande nessa eficiência que a gente está perseguindo. Então, isso, na verdade, existe uma dualidade aí que é difícil de ser respondida. Tem várias questões que têm a ver com o projeto. Então, a implantação, a orientação do edifício, a forma que ele vai ter. Essa questão da forma, a forma pode ser otimizada de acordo com o clima. Não existe uma forma universal que vai funcionar para todo mundo igualmente. A questão da proporção e dimensão de abertura, se vai haver ou não proteção solar, o tipo de vidro que eu vou usar, o tipo de materiais. Mas aí tem uma série de propriedades desses materiais que têm que ser conhecidas. E muitas vezes a gente encontra fabricantes que querem, por exemplo, nos vender vidro e não tem, não sabe informar, por exemplo, o fator solar, que é a quantidade de energia que passa pelo vidro. Mas ele te diz que o vidro resolve tudo. O vidro não passa nenhuma radiação infravermelha, só vai passar luz. Aí você vai, mas qual é o fator solar desse vidro? Ah, professora, eu vou ter que consultar porque eu não sei e tal. Aí passa um mês. Mas como que você vende um produto e como que a gente compra o produto assim? Isso tudo, essa questão da etiquetagem, essas exigências de eficiência vão acabar com esse tipo de produto no mercado. Felizmente. Todo mundo vai ser obrigado a dizer o que é. Então, aí a gente coloca também componentes e estratégias complementares. Depois que eu tiver trabalhado tudo isso, eu posso entrar com o complemento, que seriam os sistemas de iluminação artificial, condicionamento de ar, controles e automação. É a cereja em cima do bolo. Ou seja, é o complemento de todo esse projeto bem pensado. Só para dar um exemplo para vocês, a questão da orientação. A gente tem, vou mais rápido aqui. Em Brasília, nós fizemos vários estudos, principalmente aqui na região central. A maioria dos nossos edifícios, ali na região central, ou boa parte deles, tem fachadas leste e oeste. Que é exatamente essa situação da esplanada. Que é muito ruim em termos de receber carga térmica. Recebe o sol de maneira muito perpendicular, tanto de manhã quanto à tarde. Difícil proteger essa situação. Esse tipo de edificação, ele precisaria de ter um determinado tipo de proteção. Em geral, a gente aconselha uma proteção horizontal, móvel, etc. No entanto, se a gente olhar em 135 edifícios que a gente levantou nessa zona, a grande maioria deles tem brises verticais. Que são esses brises aqui, iguais aos dos ministérios. Ou seja, a gente acaba construindo, imitando o vizinho. A gente não tem uma real preocupação, em muitos casos, de efetivamente estudar o que precisa ser feito para aquela edificação em particular. Esses são os edifícios típicos de escritórios em Brasília. Fachadas envidraçadas e parcialmente envidraçadas. Esse tipo de edifício, ele tem grandes reclamações do usuário por conta da não visibilidade. De certa forma, a fachada envidraçada, ela cria um problema térmico, cria um problema de ofuscamento. As pessoas acabam colocando cortinas e todos, ou persianas. E aí você perde a capacidade, a possibilidade de vê-la fora. Então, existe também essa dualidade. Essa vista externa é bastante desejável. Bom, só mostrando para terminar, dois exemplos. A Catherine, acho que foi a Catherine que falou isso, que ela não conseguia tirar um slide da apresentação dela. Eu também não consigo tirar isso do Itamaraty, porque eu acho assim, é muito emblemático esse caso. O Itamaraty, há muitos anos atrás, eu fiz um estudo, um aluno meu de mestrado fez um estudo sobre a questão da eficiência de iluminação e térmica no Itamaraty, nos escritórios do Itamaraty, que tem essa situação aqui bem típica. Tem escritórios voltados para leste e para oeste. E aqui, o usuário, ele, de manhã bem cedo, quando ele chega... Aqui tem. Aqui tem, obrigada. Quando ele chega, ele imediatamente fecha as persianas, porque eles se sentem muito incomodados por conta do sol e muitas vezes também por questões de privacidade. Agora, o mais incrível é que em 2002, depois do racionamento, o Itamaraty implementou um sistema de automação, que foi bastante sofisticado, que era um sistema que automatizava toda a parte de iluminação. Então, quando a gente tinha... Quando tinha menos de uma certa quantidade de luz, o sistema automaticamente acendia as lâmpadas. Isso, supostamente, para economizar, para economizar energia. Só que eles esqueceram de levar em conta esse comportamento do usuário. Ou seja, se o usuário fecha a persiana assim que ele entra na sala, ele nunca tem a quantidade de luz que o sistema estava programado para acender as luzes. Ou seja, eu duvido que esse sistema tenha economizado alguma coisa. Certamente não economizou por conta dessa falta de comunicação com o usuário. E aí, na época, esse aluno meu fez uma proposta, ele chegou a implementar lá um sistema com persianas. Essas persianas são umas persianas metálicas, perfuradas. Então, mesmo quando elas estão fechadas, elas permitem a visibilidade e, eventualmente, até a ventilação. Ele instalou isso lá no Itamaraty, instalou junto com uma prateleira de luz, que é um sistema interno que rebate a luz para dentro do ambiente. Tudo isso foi feito na parte de dentro, obviamente, porque o Itamaraty não aceita nenhuma intervenção na fachada. E o resultado disso, ele fez os cálculos e entrevistou vários usuários, era um resultado de qualidade ambiental, de conforto ambiental muito maior e de efetiva economia que poderia se obter com esse sistema. Então, esse é um exemplo que eu sempre mostro. Esse aqui é um exemplo do Banco do Brasil, que recentemente fez uma etiquetagem. Foi a primeira etiquetagem que eles fizeram no Brasil, de uma agência. Na verdade, não é uma agência bancária, é um centro de tecnologia. E essa etiquetagem foi toda balizada, na verdade, a reforma que eles fizeram nesse edifício, que era um edifício antigo, foi toda balizada pela etiquetagem, para se conseguir atingir a melhor etiqueta possível, considerando também as questões que os usuários traziam. É um prédio muito recortado, ele é um prédio que foi, ao longo dos anos, ele foi sendo acrescido de outras áreas, então ele terminou com essa forma aqui, meio estranha. Ele tinha diversos materiais nas fachadas, diversos tipos de brise, não tinha lógica nenhuma, os usuários reclamavam muito, tinha zonas que tinham muito calor, ofuscamento, outras que não tinham luz natural. Então, toda essa reforma foi pensada em função dessa melhoria desses sistemas e da etiquetagem do edifício. E especificamos também películas diferentes para cada fachada, inclusive. As películas podem ter a mesma aparência, mas terem funções diferentes. É só saber especificar. A gente não precisa usar o mesmo vidro em todas as fachadas. E aí eles conseguiram, essa etiqueta foi, inclusive, oficializada, eles conseguiram a etiqueta A na envoltória, posteriormente fizeram também a parte de iluminação e de ar-condicionado. Sempre com essa lógica. Pegaram a etiquetagem como pauta, como premissa, e o usuário. O que o usuário está precisando nesse edifício. Bom, e só para terminar também, só para mostrar para vocês, nós estamos fazendo parte de uma pesquisa muito interessante da Agência Internacional de Energia, que está trabalhando com soluções de iluminação avançadas para retrofit de edifícios. Então, essa é uma pesquisa que envolve vários países. A gente tem trabalhado nessa subtarefa aqui, que são estudos de caso. Então, eu tenho estudado vários edifícios aqui em Brasília, exatamente para a gente fazer uma espécie de... Não sei se foi a Kathleen ou a pessoa que falou antes, que falou num banco de boas práticas. E a ideia é exatamente essa, ter um repertório de boas soluções, de várias situações diferentes, vários tipos de edifícios, que possam ser usadas. Então, a ideia é... Aqui são vários participantes de vários países, e a gente está trabalhando exatamente com alguns edifícios aqui do Distrito Federal. O TJDFT, que é um bom exemplo de boa prática projetual. Eu tenho feito muitos trabalhos de pesquisa lá, é um edifício que tem um bom desempenho. E o Ministério de Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Meio Ambiente e o de Minas e Energia sofreram recentemente reformas, retrofits. Muito similares, porque são prédios quase iguais, quase idênticos, mas os projetos são diferentes. Então, a ideia é exatamente comparar as soluções que foram adotadas. E, no caso do MMA, o mais interessante é que, como lá tem andares que ainda não foram reformados, a gente tem a possibilidade de ver como era antes, como ficou depois. E também, inclusive, entrevistando os usuários. A gente está aí avaliando basicamente quatro itens. O ambiente luminoso, através de medições e questionários, o consumo energético efetivo desses edifícios e os custos desses retrofits. O quanto custou isso. Eu acho que eu terminei. O próximo encontro dessa Agência Internacional de Energia vai ser aqui em Brasília. Em setembro, a gente vai ter o prazer de receber essa equipe de especialistas aqui. Inclusive, para ver os nossos edifícios. Bom, e terminando, então, eu acho que a gente precisa lembrar que eficiência energética não pode ser analisada isoladamente. Ela tem que estar, para e passo, com as questões de conforto. Senão, não é eficiência. É racionamento. E, para isso, a gente tem que levar em consideração o usuário, que é um elemento chave para o processo. Como fazer isso? Existem métodos, existem técnicas de levantamento para se considerar a opinião e as necessidades do usuário, especialmente quando a gente está fazendo um retrofit, uma reforma. Isso é uma questão muito importante. A questão da disseminação, da capacitação de todos os atores desse processo, desde os projetistas até os gestores que estão envolvidos com as licitações, com as compras, é importantíssima. A legislação, ela vem também de encontro a tudo isso. Se a gente não tivesse legislação, infelizmente, a gente sabe que a realidade é essa. Se não houvesse legislação, a gente não conseguiria implementar essas medidas. Mas melhor vai ser quando a gente tiver também incentivos para essas boas práticas. Eu acho que nisso a gente ainda está engatinhando. E é isso. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado.